Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um Visão Semanal aqui pelo Tenha Metas. E hoje nós vamos se preparar para essa semana. E aí, o que tem de principal, o que tem de especial dentro da agenda econômica Tenha Metas que pode afetar os mercados? Além do mais, pessoal, quero trazer para vocês esse detalhe. Bolsa brasileira, a pior bolsa até aqui em 2024. Que coisa ruim para o nosso Brasil, para o nosso mercado. Que situação? E o dólar, hein? Dólar já encostando de novo nos 5,30, podendo disparar para 5,50. Será que tem espaço? Será que tem caminho? Será que vai? Vamos lá, vamos começar então mais esse estudo. Domingão, estamos aqui com o bunda na cadeira para preparar na nossa semana. Aqui, a semana começa no domingo. Então, senta o dedo no like, comenta aí qual ação você está de olho, qual mercado você está de olho. viu essa movimentação do Ibovespa, está de olho no Nasdaq, está de olho nos Estados Unidos, recebe a agenda econômica Tenha Metas. Fala aí para mim, Ibovespa, essa semana. Para cima ou para baixo? Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que o nosso estudo vai começar agora. Turma, eu estava dando uma estudada e olhando o que tem de movimento que foi feito nesse mês de maio. Fechamos o mês de maio. E um ótimo mês de junho para todos nós. Bons investimentos, bons negócios para todos nós. Mas aí, né? Como é que se comportou a nossa bolsa no mês de maio? Não foi nada legal. Mas na tela, turma, vocês estão vendo a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos, a famosa Nasdaq, tá? Nasdaq subindo quase 7%. Esse é o índice, né? Índice Nasdaq quase 7%. Foi embora. Linha na pipa. Que belo destaque. Olha a importância de você diversificar. Você tem Nasdaq? Tem ações do mercado americano? Você está exposto a isso? Você estuda isso? Tem isso na sua carteira de investimento? Mesmo que seja ali uma pequena participação do seu capital, um pequeno portfólio do seu capital está alocado em Estados Unidos, seja através de BDR ou mercado americano investindo lá fora? Não? Então, ó, escaneie esse QR Code aqui, ó. Vamos falar sobre a sua carteira de investimento o quanto antes. Combinado? Continuando, turma. Além de Nasdaq, né? Olha o S&P. Outra roja ousada. É o mercado americano falando assim, ó. Aliás, de cima para baixo, né? Tchau, Brasil. Tchau, Ibovespa. Tchau. 4,8 de alta no mês de maio, turma. Mês de maio espetacular para o mercado americano. Enquanto a nossa bolsa, ó, bicicletinha pedalando sem corrente, tá? Pedalando sem corrente. Queda de 3%. Não é nem que ficou no 0x0 enquanto o mercado americano foi embora. Não, é menos 3 na cabeça, turma. Menos 3, tá? Que decepção o nosso mercado. Ok, quando a gente olha até o gráfico mensal aí na tela, vocês vão até me questionar, tá? Quem gosta de análise técnica, tá na tela, inclusive, linha azul, média móvel de 8, linha preta, média móvel de 20, tá? Que são duas linhas que a gente usa aqui, pelo menos nos nossos layouts, tá? Nas nossas estratégias, tá bom? Então, tudo exponencial, beleza? Mas tem duas médias móveis importantes. Então, no gráfico mensal, no caso, normal. Segue o jogo. Estamos voltando para a média. Concordo. Mas vem cá. Não falavam aí que o mercado brasileiro acompanha, né? É um ctrl-c, ctrl-v do mercado americano? Mercado brasileiro não é um ctrl-c, ctrl-v do mercado americano? É, turma. Não foi bem assim esse mês, tá? Às vezes, um mês ou outro, isso talvez não ande dessa forma. Na teoria, ele é bonitinho, mas vamos ver na prática. Tá aí um exemplo. O mercado americano foi embora, estilingou, enquanto aqui, 3% de queda para o nosso principal índice, que é o Ibovespa. Eu nem coloquei na tela quanto que está as small caps e também nem falei do dólar, né? Porque olha o dólar, vamos pôr o dólar no mensal, né? Para seguir aqui o nosso estudo. O gráfico mensal, dólar no mês de maio, subiu 0,5, tá? Uma pequena alta, enquanto aí o índice de small cap, vamos olhar ali as small caps, fechando o mês de maio com uma queda de 3,3. Ainda está um pouquinho mais do que o próprio Ibovespa, tá? Tá, inclusive, na tela, como eu disse, dólar, 5,20, gráfico semanal para vocês. Vamos estudar aqui um período gráfico um pouquinho menor, né? Do que um gráfico mensal, mas também acima de um gráfico diário, tá? Tá aí, ó, gráfico semanal tocando essa região dos 5,26. E aí? Que esperado dólar, Lucão? O que eu vejo, turma? Ah, essa região de preço importantíssima, mas claro, né? Essa tensão política e esse principal assunto que se fala de Brasil, que é o problema fiscal. Governo gastando mais, gastando sem freio. E isso pesa na tomada de decisão dos investidores. Enquanto isso, o dólar vai subir. Será que tem caminho? Seguindo o conselho da análise técnica, será que tem caminho para buscar o topo anterior, que seria 5,50, turma? Será que isso pode acontecer? Vamos ficar atentos no final aqui do nosso estúdio. Eu quero apresentar, quero trazer para vocês, inclusive, o Boletim Focus, tá? Que é lá que a gente traz algumas expectativas. A gente compartilha expectativas do mercado financeiro. Agora, senta que lá vem história, tá? Tá aí na tela para vocês a Agenda TM, né? O que esperar da Agenda TM para essa semana? E tem coisa importante, tem pontos importantíssimos. Eu começo com Europa, bloco europeu, Banco Central Europeu, tá? Tem decisão de juros essa semana, turma. E o mercado espera aí o início de queda de juros por lá. Será que vem? Se não vier, seria uma frustração? Será que a nossa Bolsa vai animar se vier um corte? Será que não vai animar? Eu sei que o mercado brasileiro, investidores aqui, de olho no mercado americano, tá lá só atento para quando vai começar o corte de juros lá? E se vai começar o corte de juros em 2024? Mas o mercado agora projeta para essa semana início de corte de juros para a zona do euro. Será que vem? Nós vamos descobrir isso essa semana com decisão de juros, tá? Tudo isso você encontra dentro da Agenda Econômica Até Metas. Tem link na descrição para você receber, ó, 0800, tá, turma? Eu pontuo para vocês os principais indicadores domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta que vão sair aí nas principais economias. De olho em Ásia, Europa e também aqui nas Américas, tá? Com foco em Brasil e Estados Unidos, beleza? E o que tem nos Estados Unidos? Hoje, domingão, reunião da OPEP, tá, para decidir essas questões do petróleo e tem payroll na sexta-feira. Tem outros indicadores aí, tá, tem vários outros assuntos que a gente pontua assim na Agenda Econômica Até Metas, mas de especial a essência que pode trazer volatilidade para os mercados e que pode até ser, tá, aquele gatilho que a gente está esperando para animar a nossa bolsa, os mercados, tá aí, os mercados não, né, o nosso mercado, porque o mercado americano já está no topo, né, mas tá aí, decisão de juros na Europa, payroll nos Estados Unidos com os dados de emprego, tá, turma? Enquanto aqui no Brasil a gente tem PIB, produção industrial e inflação. E isso pode melar o caldo, né, azedar o pé do frango para essa semana se vier alguma coisa acima das expectativas quando trata aí de inflação, tá, pessoal? Atenção a isso, esses indicadores dessa semana, tudo isso, quando sai, Lucas, Agenda Econômica Até Metas, link na descrição para você receber de forma gratuita. E tá aí um ponto, um detalhe que eu quero trazer para vocês, que o mercado deu uma, opa, olha lá, IPCA 15 veio, né, acelerou, acelerou IPCA 15 apresentado na semana passada, você olhou isso dentro da Agenda Econômica Até Metas, alta de 0,44, o consenso, o mercado esperava um 0,49, tá, pessoal? Mas, mesmo assim, foi uma bela acelerada quando a gente compara com o mês anterior e não foi puxado pelo setor de alimentação, foi mais puxado pelo setor de saúde e transporte, tá, turma? Mas puxou, tá? IPCA 15 puxando, como será que vem o IPCA de maio, inflação de maio? É isso que nós vamos estar acompanhando e falando com vocês, então um pouco de atenção a isso, né? Vamos lembrar que sempre é importante diversificar a sua carteira, renda fixa também, né, buscar ativos atrelados à inflação, uma forma de você redear a sua carteira, redear seu custo de vida, enfim, buscar oportunidades, interessante, conte sempre conosco. Fechado? E tá aí, né? Ainda, pra mim, segue sendo, é um gráfico da semana passada, mas eu quero abrir pra vocês na tela o setor de utilities, tá? Não fechou legal na semana, volta bem, mas eu vejo aqui que volta pra uma região de preço. Então, se eu fosse pra trazer um destaque aqui pra essa semana, continuaria atento a toda essa movimentação do setor de utilities, tá, turma? Olha que, né, o setor de utilidades, tá, pra essa semana não tem aquele pagamento de dividendos tão interessantes. Dentro da agenda econômica tem a meta, a gente pontua quais são as principais empresas que vão pagar dividendos essa semana, mas nós temos aí os principais dividendos vindo de empresas do setor financeiro. E tá aí o que eu queria sempre pontuar pra vocês que é, se muda o cenário, você precisa mudar a direção da sua carteira. E eu venho pontuando há algum tempo, de olho em IPCA, a expectativa pra inflação subindo, enquanto também, né, a expectativa pra Selic subindo, e no caso aqui do IPCA que saiu na última segunda-feira, também traz pra gente que o Mercado Projeta um câmbio em R$ 5,05. É um centavo acima do que veio na segunda anterior, na semana anterior, né? Vamos lembrar que o boletim Fox traz expectativas do mercado, tá, para esses indicadores, tá, pessoal? E aí acaba sendo medianas, né, das expectativas. Pega as expectativas das principais instituições financeiras, tá? Tem o fechamento na semana anterior pra apresentação na segunda. Então, exemplo, amanhã, segunda-feira, sai o boletim Fox na segunda-feira, só que são expectativas da semana anterior, tá? Então, atenção a essas expectativas. E uma coisa que eu chamo a atenção é, de olho em Selic, de olho em inflação, veja que tudo está mudando, o cenário mudando, turma. Não é mais aquele cenário bonitinho de inflação controlada e Selic podendo ser cortada e vindo pra 2024 abaixo dos dois dígitos. Fechado? E, ó, tá aí na tela pra vocês, QR Code garanta já a sua agenda econômica até metas no seu e-mail, tá? Toda segunda pela manhã envio pra vocês aí a agenda econômica até metas. Então, escaneia esse QR Code, faça o seu cadastro pra receber a nossa agenda de forma gratuita. Comente, né? Qual ação pra essa semana você está de olho, tá? Seja do setor de utilities, financeiro, varejo. O que você está de olho? Pontua, comenta aí. Boa semana pra gente, bons investimentos, contem sempre conosco. Tchau, tchau. Fui!